E a relação também do Matheus Felipe, que está sendo bastante cobrado pela torcida. É, assim, a gente hoje vive num mundo, numa sociedade, que a gente está sempre procurando culpados, né? Ele participou do lance que gerou, acabou gerando o primeiro gol da Chape e acaba, de repente, de uma certa forma, direcionando para ele. E para mim o Ceará hoje amarelou. Acho que o Ceará foi um time amarelão, covarde, medíocre no segundo tempo e o treinador também contribuiu para o resultado. É, porque a gente pode resumir muito, né, a partida de hoje, naquele lance do primeiro gol da Chapecoense. Olha esse primeiro tempo, é o primeiro tempo que o Ceará consegue ser melhor, consegue... Não, também não era tão melhor assim, mas foi melhor. Eu achei o primeiro tempo do Ceará melhor do que o adversário. Obviamente, levou um susto também, teve bola na trave e tal. Mas faz um gol e uma jogada ali do Eric Pulga, que cruza a bola na área, o goleiro... Teve o lance do Rian antes, né, também. Teve o lance do Rian também, bola na trave do Rian. E aí, o jogo vai se encaminhando para o final do primeiro tempo. Já era 48 minutos, já estava passando dos acréscimos. O juiz marcou uma falta que eu nem vi que foi falta. Deu amarelo para o Lourenço, o Lourenço está suspenso. Aí lá vai, bola na área, cruza macho. E um cruzamento vertical, cara. Não é um cruzamento lateral, de lado de campo. É isso que irrita, porque é o lance mais fácil de ser tirado por uma defesa séria. É, né? É mais fácil, assim. Você está com a defesa bem postada, o cara cruza de forma frontal. É óbvio, vai tirar. O Zagre está de frente para a bola. Mas Matheus Felipe não saiu do chão, cara. Acho que a grande pergunta que fica para todos nós aqui, que torcendo para o Ceará, é Matheus Felipe, até quando? Até quando a gente tem que aguentar Matheus Felipe? Porque é um jogador que finge saber jogar com a bola no pé. Porque, para mim, não me engana. Não me engana. Cara, com todo respeito, não é dizendo que ele é falso jogador, qualquer coisa do tipo. É porque ele se coloca numa posição de que parece que ele sabe sair jogando com a bola no pé. E é uma falsa impressão analítica. Quando eu falo analítica, é porque quando você olha para a parte de desempenho, parece que ele sabe sair jogando. Mas o que ele está comprometendo no sistema defensivo? Bola aérea do Ceará. Linha de cobertura do Ceará completamente comprometida com a presença dele. O Rafael Ramos tendo que fazer cobertura prévia dele, porque não confia no zagueiro. Um contra um dele, terrível. Entendeu? Tudo isso em prol do quê? De uma pseudo melhora na saída de jogo? Cara, me desculpa. Ou eu estou desaprendendo de futebol, ou eu nunca soube sobre futebol. Mas acho que os grandes zagueiros foram grandes zagueiros, porque a primeira coisa que eles sabiam era defender. É o zagueirar, né? Depois, era sair jogando. Mas hoje a gente está naquele teto de vidro. Rapaz, tu está vendo a fachada daquele prédio? É bonita. Quando tu entra, está todo esculhambado. Porque a primeira impressão hoje para o futebol moderno é de um zagueiro que sabe sair jogando. Que sabe construir jogo. E essa impressão parece que hoje valida a incompetência técnica de um zagueiro continuar como titular do Ceará. Porque ele é muito ruim como zagueiro. A gente estava avaliando aqui, a gente teve a transmissão, para saber, cara, ele é melhor do que o Thiago Penhoussá? E para mim ele não é. E eu não estou falando de um grande zagueiro. Eu não estou falando do Thiago Penhoussá no auge, eu estou falando do Thiago Penhoussá do ano passado. O Thiago Penhoussá do ano passado é muito melhor do que o Matheus Felipe, cara. Mesmo não sabendo sair jogando. Porque ele era zagueiro melhor do que o Matheus Felipe. Matheus Felipe compromete o sistema defensivo do Ceará. E quando eu falo sistema defensivo, não é só o David Ricardo e os laterais. É o miolo de primeira saída de jogo. Lourenço e De Luca. Que não foram bem hoje. Foram dois que também comprometeram hoje. Não foram nada bem hoje, De Luca e Lourenço. Não jogaram nada. Richardson fez muita falta. E por que não testar o Andrei? Enfim, daqui a pouco a gente fala também sobre o Andrei e o momento que ele entrou no jogo. Mas de fato, Douglas, até quando a gente vai aguentar o Matheus Felipe, que foi premiado com a braçadeira de capitão porque tem liderança no grupo. E eu nunca, eu aqui por várias vezes, falo da importância de um líder ou de vários líderes num grupo de um time de futebol. Sempre falei isso. Sempre validei muito isso porque eu acho que é importante mesmo. Mas cara, vamos lá. Se ele é líder, ele sabe que ele não está bem. Se ele é líder, ele vai se reconhecer no papel de cara, vamos testar o Choca, vamos testar o Ramon. Eu não estou bem. Porque ele não está bem. E ele tem comprometido o sistema defensivo do Ceará que não para de tomar gols. E eu acho que é nítido, no lance de hoje, como o Douglas disse, num cruzamento vertical em cima do Matheus Felipe, que estava visando a bola e esqueceu de olhar para o cara que estava chegando, o Ceará tomar o gol de empate. Eu acho que não tem mais o que falar. Quando esse jogador, antes disso, quase marcou um gol contra, de cabeça, e no lance da bola na trave da Chapecoense, estava catando mosca, marcando ninguém. O David Ricardo teve que sair do jogador que ele estava marcando para tentar incomodar o centroavante da Chapecoense, que o Mário Sérgio, estava sem marcação porque o Matheus Felipe não estava marcando ninguém. Eu não sei até quando é para normalizar o absurdo. Eu não normalizo. Jogador ruim é jogador ruim para mim. Ou ele é ruim, pelo momento, ou ele é ruim na sua carreira. E aí é outra questão. Mas no Ceará, Matheus Felipe, para mim, é para ser terceiro ou quarto opção na zaga do Ceará, depois do Iago, depois do João Pedro e depois do Ramon. É um dos piores zagueiros do Ceará hoje no elenco. Para mim, é o pior zagueiro. Então, tecnicamente falando, eu não vejo sentido desse jogador continuar como titular. É, cara. Se for por liderança, por ser baita cara, pô, tem tantas funções para um cara legal, né? Para o cara ser gente boa. Mas para ser zagueiro titular numa reta final de Série B, não é o caso. Matheus Felipe está comprometendo. E aí, até concordo aqui com a mensagem do Júnior, membro por 16 meses, se o Condé não deixar de ser teimoso, difícil subir. Exatamente. Concordo plenamente. E aí, fica na conta do Condé. Matheus Felipe está sendo bastante cobrado pela torcida. É, assim, a gente hoje vive num mundo, numa sociedade, que a gente está sempre procurando culpados, né? Ele participou do lance, que gerou, acabou gerando o primeiro gol da Chape e acaba, de repente, de uma certa forma, direcionando para ele. Vai acontecer, futebol é feito de erros e acertos, mas, assim, ele já conseguiu ter boas apresentações em outros momentos. A gente sabe que é um jogador jovem, mas com personalidade, vai superar isso aí. Em relação, assim, ao sistema defensivo como um todo, realmente, no início da competição, no início do nosso trabalho, a gente acabou sofrendo muitos gols, que acaba, de repente, você pegando os números, assim, são números, assim, um pouco alto. Mas, nas últimas, se a gente fizer um recorte das últimas partidas, a gente conseguiu dar uma estabilizada nisso aí, a gente, é claro que o futebol, você termina o placar 2x1, mas, se você analisar friamente a performance, como um todo, do sistema defensivo nosso, a gente, o adversário chegou poucas vezes, assim, com situação clara de gol, né? Uma jogada de bola parada, teve um chute de fora da área, que foi muito feliz ali no chute, e também teve umas duas ou três situações, que vai chegar mesmo, o adversário tem as suas virtudes, tem as suas qualidades, mas a gente chegou muito mais vezes no gol, o adversário. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora abusão, bora por racha. Tchau, tchau, tchau.